Se você pensa que a química se resume à tabela periódica, vai se surpreender. No estande do curso de química da UFPR, os visitantes podem conferir vários experimentos que tornam o assunto bem mais divertido. Essa é a Paula Werner, estudante de química do sexto período, e ela vai explicar um pouquinho sobre o experimento Vai Vem das Cores, é isso? Então, aqui a gente tem uma solução que contém um pouquinho de indicador universal. Esse indicador vai indicar se a solução está ácida, básica ou neutra. Aqui a gente tem uma escala de cores, você pode ver que no roxo ele é mais para o básico, então do azul para o roxo ele é básico, do verde para o vermelho ele está ácido, então no verde ele está neutro. Eu vou colocar um pouquinho de HCl, que é um ácido clorídrico, que chama, e a gente vai ver ali como é que vai ficar a cor da solução. Ele ficou bem ácido, ele foi lá para o amarelo. Os experimentos explicam reações como mudança de pH e condutividade elétrica. Esta é uma oportunidade para mostrar na prática o que os estudantes de ensino médio aprendem em sala de aula. A maioria do pessoal, ele chega assim, ah, eu gosto um pouco de química, eu vim no ensino médio, não sei o quê, eu gosto um pouquinho, mas eu não sou fã. E daí eles perguntam sobre os experimentos, né? E é muito legal esses experimentos, porque quando a gente faz eles, a gente mostra para eles que não é aquilo que, ah, as letrinhas no quadro, ou só aquilo que eles estudam e fazem continhas. Tem uma área mais bonita e diferente da química. Além dos atrativos, quem passar pelo estande de química também pode tirar dúvidas sobre a profissão e, quem sabe, se apaixonar pelo curso. E aí Tchau, tchau.